3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho verreiro Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço Alô, alô, Terezinha, aquele abraço Alô, moça da favela, aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passe Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço A Bahia já me deu Graças a Deus A Bahia bebeu Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço E pra você que me esqueceu E pra você que não Aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo Continua assim O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua Chacrinha continua balançando a pança Aquele abraço Aquele abraço Alô, banda de Ipanema Sem problema Aquele abraço Alô, acadêmicos da Rocinha Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo traço A Bahia já me deu Égua de compasso Quem sabe de mim Quem sabe de mim Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço E pra você que não me esqueceu Todo povo brasileiro Aquele abraço Porta Redonda Barra Vaz Alô, São Paulo Aquele abraço Sem São Paulo Mas o Rio de Janeiro Continua o Bruno Negro Nego